Essa é uma história assustadora sobre um fazendeiro que constrói o mais assustador e medonho de todos os espantalhos e acaba matando seus jovens vizinhos. Fique até o final e descubra o que levou o espantalho a arrancar suas cabeças. Antes da história começar, já deixe seu like e se inscreva. Havia um velho fazendeiro no Arizona que possuía a melhor fazenda da região. Todo mundo dizia que suas colheitas eram as melhores e que as pessoas vinham de todas as partes do mundo para comprar suas mercadorias. Sempre que as pessoas perguntavam como ele era capaz de cultivar colheitas de tão boa qualidade, o velho fazendeiro dizia que o segredo estava em seu espantalho. Esse velho espantalho é quem eu tenho que agradecer, disse o agricultor. Ele garante que nenhum corvo, bicho ou praga chegue perto de minhas colheitas. Foi o velho fazendeiro quem construiu o espantalho, que era muito assustador. Ele passou meses trabalhando nele para torná-lo o mais assustador e medonho possível, pois era importante manter as pragas longe de suas plantações. Então ele deu ao espantalho enormes braços de palhas que se estendiam por cerca de 1,80m e grandes pernas compridas que o faziam tão alto quanto uma árvore. Porém, a coisa mais assustadora nesse espantalho era a sua cabeça. O agricultor esculpiu uma abóbora com a sua própria imagem. Ele passou incontáveis dias e noites aperfeiçoando seu design até ficar perfeito. O rosto e a cabeça do espantalho eram tão grotescos e feios que ele às vezes também ficava com medo só de olhá-lo. Mas era muito eficaz. Afugentava todos os roedores, pássaros que se aventuraram ali por perto. A fazenda vizinha era de propriedade de dois jovens irmãos, Josh e Harold. Eles eram preguiçosos e nunca faziam direito o trabalho ao redor da fazenda. Por isso, suas colheitas eram ruins. Eles estavam com ciúmes do sucesso do velho fazendeiro e estavam conspirando contra o próprio. Se eles pudessem levá-los à falência, poderiam assumir sua fazenda e ganhar mais dinheiro. Então, uma noite, os irmãos decidiram esgueirar-se pelas terras do velho fazendeiro. Eles roubaram seu espantalho e levaram-no para sua própria casa, onde o colocaram em um armário velho para que ninguém jamais o encontrasse. No dia seguinte, o fazendeiro acordou e percebeu que suas colheitas estavam sendo comidas por ratos, corvos, pássaros, porque seu medonho espantalho havia desaparecido. Ele caiu de joelhos e chorou, sabendo que sua fazenda logo estaria fora do negócio. Enquanto isso, os irmãos, Josh e Harold, assistiam de camarote e não puderam deixar de rir, quando viram as lágrimas e tristeza do velho. Ouvindo os risos, o velho fazendeiro se aproximou e perguntou se eles sabiam o que tinha acontecido com seu velho espantalho. Os irmãos olharam diretamente nos olhos e disseram que não tinham ideia de onde seu precioso espantalho poderia estar. Mas você sabe que vou sair do mercado e vender minha fazenda se não conseguir encontrar meu espantalho? Disse o agricultor. Josh apenas riu na cara dele, dizendo Isso é que dá a ser azarado, não é? Ainda bem que não sou eu. O velho fazendeiro caminhou lentamente de volta para sua casa, com a cabeça abaixada, em derrota e depressão. Naquela noite, Josh e Harold tiveram problemas para dormir. Não porque sentiam qualquer remorso, mas porque não conseguiam tirar da mente a imagem do horrível rosto distorcido de espantalho. Eles não conseguiram dormir, enquanto aquela feia cabeça de abóbora estivesse em sua casa. Então, eles se levantaram e arrastaram o espantalho para fora do armário. Harold pegou um bastão de beisebol e esmagou a cabeça do espantalho em pedaços, até que tudo o que restou foram pequenos pedaços de abóbora, espalhados por todo o chão. Os irmãos pegaram os restos e jogaram no lixo. Depois, voltaram para a cama e logo adormeceram. Algum tempo depois da meia-noite, os irmãos foram acordados pelos sons de algo que arranhava a porta do quarto. — Você esqueceu de colocar o cachorro para fora? — perguntou Harold, sonolento. — Ah, não temos cachorros! — abeijou Josh. De repente, a porta do quarto se abriu e um braço de palha, solitário, passou pela abertura. Então, um segundo braço se debateu, seguido por duas longas pernas de pau. Os dois irmãos estavam congelados de medo e só podiam olhar com horror, enquanto o corpo de espantalho sem cabeça se erguia sobre as longas pernas de pau e os longos braços estendidos para eles na escuridão. Harold sentiu uma garra fria ao redor do tornozelo e gritou o mais alto que pôde. Ele implorou a seu irmão Josh para ajudá-lo. Mas, Josh já estava correndo para fora do quarto, fugindo com terror. Ele correu pelo corredor, atravessou a porta da frente e saiu para a estrada iluminada pela lua. Ele correu tão rápido quanto suas pernas podiam carregá-lo, ofegando e gritando no limite de sua voz. Ao passar pela casa do vizinho, ele viu o velho fazendeiro parado no portão, apenas olhando para ele com um sorriso estranho no rosto. Josh continuou correndo, com os pés descalços batendo na estrada de cascalho. Ele olhou por cima do ombro e viu algo que o assustou profundamente em sua alma. Ele viu o espantalho correndo pela estrada, logo atrás dele. Estava se aproximando cada vez mais, mas isso não foi tudo que ele viu. Ele notou que o espantalho tinha uma cabeça nova e parecia muito quanto seu irmão Harold, que gargalhou e começou a gritar, estender o saco de estopa para a frente enquanto corria. Corra o mais rápido e o quanto quiser. Eu nunca me canse, sua cabeça será a próxima que vou usar. Quem gostou dessa história e não quer perder muitas outras, se inscreva no canal, ative o sininho e dê seu like, pois temos muito mais de onde essa veia. Temos muita história sobre mim. Quando vocês menos esperar, contarei outra mais medonha do que essa. Então, curta, comente, compartilhe, se inscreva. Valeu!